Oi galera, eu sou o Pedilara o Melhorzinho do Brasil dá pra cá Mário bom gente, eu estou aqui hoje na Sapucaia eu vim trazer uma pessoa aqui e me deparei com essa se não me engano aqui, segundo os moradores acho que ia fazer a comunidade ou vai fazer eu queria saber realmente o que aconteceu por que parou é falta o que? de material e eu estou ai para vir para ajudar, entendeu que eu acho que precisa ter a Sapucaia precisa ter uma comunidade pelo que eu estou vendo aqui o mato está alto e infelizmente não achei ninguém para eu ia fazer uma pergunta mas infelizmente não achei ninguém mas eu gostaria de pedir ai a vocês vamos fazer a comunidade na Sapucaia independente de qualquer coisa e também gostaria também de pedir ai prefeito então eu tenho meu futuro prefeito ai que a estrada da Sapucaia está feia infelizmente demorei mais de uma hora para chegar aqui, entendeu estrada acabou a ponte também precisa fazer e gostaria de pedir a vocês ai para compartilhar esse vídeo ai entendeu e alguém também poder ajudar ai ó na construção da comunidade aqui na Sapucaia a gente vai ficar muito satisfei mostra para lá Mário a câmera para o pessoal ver onde é que fica a Sapucaia ai ó lá para cima Mário pois é pessoal então eu sou Pedro de Lara o Melhorzinho do Brasil e a minha intenção sempre é ajudar o próximo também tem um canal ai deixa o pau quebrar senta o dedo no canal e bota para roubar Pedro de Lara e também Bahia é nóis e aí